Deus provê, Deus proverá, a sua misericórdia não faltará. Ó Deus, que suscitaste em vossa igreja, vossos santos e santas, para propagar a maior glória do vosso nome. Fazei que, auxiliados por eles, imitemos seu combate na terra, para partilharmos no céu sua vitória. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse a seus servidores, é João Batista, que ressuscitou dos mortos, e por isso, os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes, não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes, que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pedisse. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendessem o pedido dela, e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois, a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e esta a levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois, foram contar tudo a Jesus. Palavra da Salvação O testemunho e o destino de João Batista foram úteis para iluminar a caminhada feita por Jesus. Existe muito em comum entre ambos. Tiveram de defrontar-se com poderosos opressores, de cuja maldade foi vítima. Não pactuaram com a mentira e a prepotência, denunciando-as com a valentia própria dos profetas. Foram exemplarmente livres, não se deixando intimidar por quem pudesse servir de empecilho para sua missão. Igualmente, foram vítimas de morte violenta, e embora inocentes e não tendo cometido nada digno de censura. Estas coincidências levavam as pessoas a identificarem Jesus com João Batista, ressurgido dentre os mortos. Esta leitura equivocada não tomava em consideração que as semelhanças entre eles eram devidas unicamente à fidelidade de ambos a Deus Pai. João Batista não se desviou do caminho traçado por Deus, preparar o povo para acolher o Messias Jesus. Jesus, por sua vez, absolutizou o querer do Pai, a ponto de ser submetido a toda sorte de humilhação e desprezo, apesar de sua condição de Filho de Deus. O segredo do testemunho exemplar de João Batista e de Jesus radicava-se, pois, em Deus Pai, mesmo diante da iminência do martírio, só se submeteram a ele a ninguém mais. Este é um testemunho alentador para os discípulos do reino. Oremos Ó Jesus, Autor da vida, tua boa fama chega aos ouvidos de Herodes, o qual tinha mandado matar João Batista. Livra-nos, Senhor, de poderosos sem escrúpulo, que se dão o direito de tirar a vida de outras pessoas. Eles tomem consciência de que Deus é o Autor da vida. Deus provê, Deus proverá. A sua misericórdia não faltará. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a Palavra de Deus.